Olha só, Erli, que situação, hein? Ontem à tarde, tarde de quarta-feira de cinzas, muita gente já voltando ao trabalho, voltando à sua rotina aí pós-carnaval. E aí na Avenida Cruz das Armas, no bairro de Cruz das Armas, a avenida principal deste bairro, um desespero tomou conta de alguns passageiros que estavam em um ônibus transitando naquela avenida. Por quê? Até então, um princípio de incêndio foi o que motivou esse desespero. Os passageiros desceram do ônibus rapidamente, correndo, desesperadamente, enquanto o motorista pegou e incitou e conseguiu apagar o que seria essas supostas chamas do local. E aí o vídeo circulou na internet, um dos passageiros que presenciaram esse princípio de incêndio acabou gravando e narrando o que estava acontecendo naquele momento. Quando aqui na avenida Cruz das Armas, pegando fogo. Pegando fogo total. Está apagando, fica apagando até o momento de pegar. Fica apagando, vai fazer até o momento de pegar. Pode, não vai? Ei, irmão, vai pegar fogo, irmão. Pode ver se as portas, não. Pega fogo, pega aí. Corre! Olha o ônibus pegando fogo. Graças a Deus, ninguém ferido nessa situação do ônibus. Apenas, de fato, um susto ali tanto dos passageiros quanto para o motorista. hoje de manhã uma situação bem parecida. Um novo vídeo circulou nas redes sociais de um outro passageiro de um outro ônibus que também teria pegado fogo. Na verdade, também teria um princípio de incêndio. Isso porque eles visualizaram a fumaça. A fumaça acabou entrando dentro do ônibus. Isso, por fato, aconteceu na manhã desta quinta-feira no bairro dos Estados, na avenida Santa Catarina. E aí todo mundo desceu do veículo também. Aquele mesmo desespero, claro. As pessoas têm receio e aí é o momento em que esse novo vídeo foi gravado. Ainda não se sabe as motivações tanto do princípio de incêndio do ônibus que aconteceu ontem em Cruz das Armas quanto o de hoje no bairro dos Estados aqui em João Pessoa. Agora é só aguardar algum pronunciamento por parte da Cintu e por parte também das empresas de ônibus para se orientar que nas duas situações ninguém ficou ferido.